Música 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 E aí, pessoal, beleza? Tô fazendo... Começou no corredor pra soltar pros cortes aqui. Certamente fiso com o nosso martelo vibratório. Será que espalha bem a massa? Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, lembrando que aqui a gente tá fazendo 15 minutos e aqui. William, marca. William, marca. Lembrando que aqui a gente tá fazendo 15 minutos e aqui. Preenchimento muito bom. Só um pouquinho aqui, ó. Já era. Vou até dar uma completada aqui agora. Tá bom. Show de bola, pessoal. Então, olha lá. O sistema de vibração da máquina faz os cordões se desmanchar, tá vendo? E fica bem preenchido por baixo. O sistema é muito bom. Tá vindo aí pra ajudar a gente, os legistas, a deixar um serviço de melhor qualidade. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.